Qual equipamento que você deveria utilizar no seu cachorro o dia inteiro? Sim, o dia inteiro. Eu vou te contar aqui nesse vídeo com detalhes. Eu sou a Aninha Campos, adestradora, e você está no canal da Cão em Focos. Segue a vinheta! O equipamento que você deveria deixar no seu cachorro o dia inteiro é a coleira. O único momento que você poderia tirar essa coleira seria na hora de dormir. Porque não tem porquê, né? Se o cachorro vai dormir, não tem porquê ficar com a coleira. Mas a coleira é um equipamento de segurança muito, muito importante para você deixar no seu cachorro. E geralmente as pessoas não deixam. Como que funciona a adaptação da coleira? Bom, você compra quando o cachorro é filhote, coloca no pescoço dele, suporta um pouco o incômodo que ele vai sentir na hora, porque aquilo vai incomodar um pouquinho. Não coloca coleira com medalha, nem com guiso, nem com nada. Só coleirinha levinha, fininha, de qualidade que não estoura. Deixa no pescoço do seu cachorro e esquece. Deixa ele esquecer que aquilo ali está ali. E eu posso comparar a coleira com o relógio. O relógio é um equipamento que quando você coloca na hora e você não está acostumado, você vai se sentir incomodado por um tempo. Você vai sentir que ele está ali, vai ficar mexendo e tudo mais. Mas isso passa, vai chegar uma hora que você vai esquecer que você está com ele e vai entrar debaixo do chuveiro com o relógio, vai estragar, vai ficar... Enfim, é... Será que já aconteceu comigo? Enfim. Ou então vai entrar no mar porque você esqueceu simplesmente que está com o relógio, né? Então assim, a coleira é a mesma coisa. Você colocou no pescoço do seu cachorro, ele vai perceber aquilo, ele vai ficar um pouquinho incomodado, mas vai passar algum tempo, umas horas, ele vai esquecer que aquilo ali está nele. E ele vai se acostumar da mesma forma que a gente se acostuma com o relógio. Permita que seu cachorro sinta esse tipo de desconforto, porque é para a segurança dele. Para que serve a coleira, né? Você pode utilizar a coleira para... Dois pontos. Segurar o seu cachorro quando ele está muito agitado, de repente chegou uma visita, em vez de você deixar o seu cachorro fazer o que ele bem quiser, pular no móvel que ele quiser, subir em cima da mesa, pular na visita, derrubar as crianças. Não! Se o seu cachorro está com a coleira, você pode segurar com a mão para controlar o seu cachorro ou colocar na guia e controlar da mesma forma. Isso vai trazer uma melhor educação e um maior autocontrole para ele. Não solte ele enquanto ele estiver maluco, alucinado. Espera ele se acalmar primeiro, né? Pede para a visita não ficar mexendo com ele naquele momento. O que é o que deixa o cachorro louco na hora que chega a visita? É a própria visita, né? Que fica provocando o cachorro. Segura ele, põe ele na guia, acalma, fala para a visita. É só me dar aqui, meu! Fala para a visita, espera um pouco, não fala com ele agora. Ele está em treinamento. Espere ele se acalmar. Pois que ele já esqueceu que ele está um pouco mais calmo, aí a visita vai lá e brinca com ele. Um outro momento que você pode usar a coleira, vamos supor que você está passeando com ele, independente do equipamento que você está utilizando. Vamos supor que você esteja de peitoral ou de enforcador, tanto faz. Se o mosquetão estourar, se ele passar por dentro do peitoral, se de repente, sei lá, estourou, aconteceu alguma coisa e ele escapou, você consegue, quando você conseguir pegar seu cão, você consegue segurar ele pela coleira. Você consegue atrelar a guia na coleira e fica tudo muito mais tranquilo, caso você não possa utilizar o outro equipamento. Então a coleira, nessa situação onde o seu cachorro escapa, inclusive escapar do portão, né? Se o seu cachorro escapar do portão, por exemplo, ele tendo a coleira, fica muito mais fácil para você pegar ele de volta. Então veja a coleira mais do que um acessório bonito para enfeitar o seu cachorro. A coleira, ela serve para a segurança dele. Uma outra situação que você pode utilizar a coleira é se o cão está no seu colo, de repente está muito agitado, quer descer do seu colo e você pode derrubar. Eu conheço pessoas que já tiveram o cachorro muito machucado, já quebrou as patas, enfim, isso é muito comum de acontecer, porque caiu do colo. Como que ele não vai cair do colo? Se ele está no teu colo, está agitado, você segura ele pela coleira. Pronto, ele não vai cair. Não vai cair. Ele não vai cair. Ele não vai. Porque você está segurando pela coleira. Então a coleira é um equipamento de segurança. Um outro benefício para você utilizar a coleira é a identificação do cão. Colocar uma medalhinha que não faça barulho de preferência, nada que fique fazendo barulho o tempo todo. Uma medalhinha básica para colocar o seu telefone ou aqueles QR codes, para caso ele escape você consiga encontrá-lo. Você também tem coleiras que o pessoal borda o nome do cão, mais o telefone. É muito legal essas coleiras bordadas, né? São bonitas, chamam a atenção e é super funcional, porque já tem o seu contato ali. Então se alguém encontrar o seu cachorro, vai poder entrar em contato com você e você não vai perdê-lo. E qual que é o melhor tipo de coleira para você utilizar? Bom, eu vou deixar nos comentários alguns modelos que eu encontrar na Amazon para vocês, que tem um preço legal e uma qualidade boa. No geral, eu gosto muito da marca Canova Spirit. É uma marca que eu utilizo no meu treinamento desde muitos anos atrás, praticamente desde que eu comecei. São equipamentos fortes, resistentes, de ótima qualidade, mas você pode comprar de qualquer marca, desde que seja uma coleira leve, de preferência de tecido maleável. Coleira de couro, com o tempo ela endurece. Não é que é ruim, mas ela endurece. Então tende a machucar um pouco o pescoço do cão quando ele fica o tempo todo com ela. Eu prefiro uma mais maleávelzinha. Se você quer reduzir o desconforto do seu cachorro, uma de tecido é o mais indicado, uma colchoadinha mais bonitinha. Se certifique que o fecho e o encaixe dela sejam de qualidade, que não vão estourar com facilidade. Então testa, sabe? Dá uma esticada. Uma outra coisa que você precisa ver, a coleira tem que estar bem justa no pescoço do cão. Não é enforcando, é justa. Ela tem que dar no máximo um dedo, considerando o tamanho do crânio do cão. Porque se você deixa três dedos, que acontece muito, né? Três dedos aqui, ó, de folga com a coleira, na hora que ele puxar a cabeça, vai escapar. Então não vai adiantar de nada. A mesma coisa que você não tivesse nada no pescoço do cachorro. Tem que ficar com um dedo de distância da pele. Então, o que você precisa certificar é se os ajustes da coleira não deslizam. Isso é muito importante. Quanto maior a qualidade da coleira, melhor é esse ajuste, tá? Então o ajuste não pode deslizar. Por isso que eu gosto da Canova Spirit. Porque a Canova Spirit são produtos de qualidade e ela não desliza, né? Não acontece isso. O fecho é super ajustado. A forma como você ajusta é do jeito que vai ficar. Então presta bastante atenção nisso. Quando você for comprar uma coleira, verifique o ajuste. Se ele deslizar fácil na sua mão, pega uma outra. Não utilizar guiços. Guiços, já falei no início do vídeo, mas repetindo. Não utilizar a coleira de guiços que fica fazendo barulho. Nem medalha que fica. Testa, né? As medalhinhas que você for comprar. Evita, porque isso incomoda muito o ouvido do cão. E isso sim é um desconforto real pra eles. Porque eles ouvem muito mais alto do que nós. E simplesmente um negócio balançando, fazendo barulho no pescoço dele o dia inteiro. E isso sim é um incômodo, tá? A sensação da coleira ali, por ser um negócio que você acrescentou, que ele não tá acostumado, isso passa rápido. Agora, o barulhinho que fica incomodando o ouvido dele, aí ninguém merece. Irrita até a gente. Imagina o cachorro, né? Então, quando você colocar a coleira no pescoço do seu cão, verifique o ajuste. Veja se entra apenas um dedo. Verifica o tamanho do crânio do cão. Puxa um pouco a coleira pra você ver se sai. Porque a coleira é pra segurança dele. Se ela sair, não tem porquê, né? Você vai e troca por outra. Verifica o ajuste, tudo certinho. Então, essas informações que eu passei aqui sobre esse equipamento maravilhoso, que é a coleira e que deveria estar no pescoço do seu cachorro o dia inteiro, independente do porte dele, independente do tipo de pelagem, independente de qualquer coisa, são de extrema importância para a segurança do seu cão, principalmente. Então, eu espero que eu tenha ajudado você a melhorar a segurança dele. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, comenta abaixo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir o nosso trabalho nas redes sociais. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.